A Petrobras anunciou nesta quinta-feira a redução de 3,8% no preço de venda da gasolina para as distribuidoras. Com isso, o valor do litro caiu de R$ 3,86 para R$ 3,71, o que representa uma queda de R$ 0,15. Mas como o combustível que chega nas bombas tem mistura obrigatória de 27% de etanol, o repasse deve ser um pouco menor. Pelos cálculos da empresa, essa diferença deve ser de aproximadamente R$ 0,09. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, já são quatro semanas seguidas de queda no preço da gasolina aqui na região. Isso se deve à redução na cobrança do ICMS, no corte dos impostos federais e também porque a Petrobras diminuiu o preço de venda para as distribuidoras. Essa foi a segunda redução em menos de duas semanas. O novo valor nas refinarias da estatal já começou a ser cobrado hoje e nos próximos dias os motoristas já devem sentir no bolso a nova queda no preço da gasolina.